Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda faz-se renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda faz-se renovar. Bendice a minha alma, ó Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade esplendor vós refestir, e de luz vós envolveis como um canto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda faz-se renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda faz-se renovar. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda faz-se renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda faz-se renovar. Todos eles, ó Senhor, o vosso Espírito, ó Senhor, e da terra toda faz-se renovar. Vós, ó Senhor, vós, ó Senhor, vós, ó Senhor, e da terra toda faz-se renovar. E guiai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renomar Se tirais o seu Espírito, elas perece E voltam para o pódio onde vieram Enviais o vosso Espírito e renascem E da terra toda face renovar Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovar Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovar E da terra toda face renovar